Os dois modelos que eu ainda tenho são o iPhone 12 mini e o Pro Max. Qual deles você quer? Eu vou querer o Pro Max. E qual a diferença de preço? O Pro Max é 1.100 dólares e o mini é a partir de 700. Honestamente, os dois são muito bons. Tem uma grande diferença. Por que não fica com o mini mesmo? O quê? Meia pau! Me desculpa. Mas o mini é muito mais barato. E também é um celular novo. Vamos ficar com o mini. Não, não. Eu quero o Pro Max. Eu não quero o mini. Rob, no Natal tem muita gente que não vai ganhar nenhum presente. Deveria ser grato por isso. Eu não tô nem aí pras outras pessoas. Primeiro aquela droga de árvore, depois me vem com as luzes de pobre, e agora você vai querer comprar o outro iPhone pra presente de Natal? Valeu por ter acabado com as festas. Você é o pior pai do mundo! Filho, espera. Aonde você vai? Eu tô indo lá fora! Eu não quero ficar aqui mais. O mini? O que ele tá pensando? Tá bom. Fechou os olhos? Sim. Posso olhar agora? Espera aí. Só mais um segundo. Tá bom. Pode olhar. É uma... árvore de Natal? É, eu... eu achei no lixo. Eu sei que não é como as árvores que a gente tinha. Me desculpa. Eu me sinto mal por não conseguir... te dar uma árvore de verdade, ou... luzes de Natal pra ela. Pai, para. Essa é... perfeita. Eu adorei essa. Além do mais, tem gente por aí que não tem árvore nenhuma. Ah, e eu quase esqueci. Eu comprei um presente. Eu sei que não é muito, mas eu sei o quanto você queria um. Aí eu juntei dinheiro. iPhone velho? Desculpa. Eu sei que ele tá velho com a tela quebrada. Eu entendo se não gostar. Tá brincando? Não gostei. Eu adorei. Tem muitos garotos por aí que não vão ganhar nenhum presente de Natal. Entendeu? Pai, por que está chorando? Eu me sinto pior.